Checklist e relatório de visita, é a mesma coisa? Esse é o Maravale Responde e essa é a dúvida da Claudiane. Claudiane não, são documentos completamente diferentes, tá? Vamos falar um pouquinho do checklist primeiro. Checklist é uma lista de verificação, que tem como objetivo nos ajudar a entender o estabelecimento, a fazer uma análise geral do local. A gente também pode usar para avaliações, auditorias, para levantamento de dados. Então, é uma lista onde nós vamos verificando os itens dessa lista e vamos ticando, né? Fazendo um xizinho ali, de acordo com o atendimento ao item da lista ou não. Vou dar um exemplo aqui para você entender melhor o uso do checklist, tá? Se você vai fazer uma análise de um estabelecimento em relação ao atendimento dele, a fiscalização sanitária, a legislação sanitária, tá? Então, eu vou pegar o checklist de legislação sanitária e vou começar a fazer essa análise. E aí, por exemplo, nesse checklist tem o item, o estabelecimento possui telas nas janelas? Eu vou analisar o estabelecimento, verificar se possui telas. Se possui telas, eu vou colocar que sim. Se não possui telas, eu vou colocar que não. Isso se aplica a vários outros itens do checklist, tá? Então, possui lixeiras, possui entradas separadas para recebimento e saída de lixo, possui capacitação para os manipuladores. Esse estabelecimento tem manual, tem POPs. Então, é uma lista longa até em relação ao atendimento à legislação sanitária e a gente vai ticando, né? Fazendo um xizinho ali se atende ou não atende à legislação sanitária, tá? Ou até mesmo se aquele item não se aplica, ou seja, aquela exigência não se aplica àquela estrutura ou àquele processo, tá? Então, esse é o checklist. É para isso que ele serve, para a gente analisar, avaliar o local ou levantar dados para o processo de consultoria, as adequações que faremos, então, no local. O que é um relatório de visita? O relatório de visita descreve como foi feita essa visita. Então, no relatório, eu vou descrever o dia, o horário, quais foram as minhas ações dentro daquela visita. Vou dar um exemplo aqui também. Então, hoje é dia 25 de março de 2023. Às 19h30, foi realizada uma visita ao estabelecimento XYZ, onde foi observado isso, isso, isso e isso. As orientações deixadas para a equipe foram essas, essas, essas e essas, tá? Então, a gente observou que a equipe está utilizando os POPs, a equipe não está preenchendo as planilhas, a gente verificou que o estabelecimento está sujo, desorganizado, que não foi feita a coleta de amostras. Então, a gente vai descrever tudo o que a gente viu ali e tudo o que a gente fez ali. O objetivo do relatório de visitas é exatamente esse, descrever como a visita aconteceu, para que a gente tenha registrado como essa visita foi feita, quais foram as situações observadas, quais foram as orientações dadas, o que a gente espera de adequação para a próxima visita. Então, é um documento que relata aquele momento em que você visitou o cliente, para que você tenha isso registrado e, se em algum momento, o seu cliente questionar ou quiser saber quando que você orientou a equipe em relação a isso. Ah, mas por que essa informação não foi passada para a equipe? Se eu tenho um relatório de visitas, eu tenho como consultar isso e provar para o meu cliente que aquela adequação, que aquela orientação, que aquela situação aconteceu e o que aconteceu naquele dia, tá? Então, o checklist é utilizado para a gente fazer uma análise, uma avaliação do local e o relatório de visitas a gente utiliza para relatar o que aconteceu na visita realizada. Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem um vídeo novo para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!